Grupo Arrocha Veja só que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê Que quem morreu foi eu e foi você Pois sim amor, estamos sós Morremos por nós Veja só que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação É ver nossa separação Morremos por nós Morremos por nós E ao morrer, então é que se vê E quem morreu foi eu e foi você Pois sim amor, estamos sós Morremos nós Morremos nós